Fala galera, meu nome é Guilherme e nós estamos aqui com o Fair Cry 5, versão do PC pessoal, para a gente fazer uma gameplay. Galera, como a gente está no PC, eu sei que muitos de vocês sempre tem essa curiosidade, vou mostrar para vocês rapidamente aqui as opções, opções de vídeo. São bem completas, olha, eu estava olhando, aqui no caso o meu aspect ratio está para 21 por 9, que é o meu monitor, referente de rede de 75. Nós temos opções de qualidade, aqui eu coloquei no Ultra, questão de cores, a gente consegue mexer um pouquinho com contraste e brilho. E tem uma escala de FOV, do Field of View, botei em 90, vinha em 75 o default, eu acho. Isso aqui é bem legal, a escala de resolução, a gente pode aumentar para deixar o game mais bonito, isso aqui pesa bastante. Agora eu vou deixar em 1 mesmo, porque enfim, primeiro game, vamos devagarinho. New game aqui, normal. Aqui galera, a gente consegue escolher, dois protagonistas, pode pegar um protagonista feminino ou masculino, vamos então no masculino, né? Olha, por favor confirme, essa sua escolha é final e não poderá ser modificada depois, beleza. Boa, vamos lá. Eu deixei em português pessoal, porque a dublagem está bem legal. Então, eu acho que isso aqui merece. Para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes, religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Ele precisa que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não. Não. Mas eu os farei enxergar. Uma seita maluca mesmo. Meu Deus. Tem até uma estátua do cara, hein? E não é pequena. Oficialmente na terra dos Edenettes. Essa estátua me lembrou o Vio Choque Infinite, né? Quem jogou esse excelente jogo também deve ter lembrado. Fica a dica. Excelente jogo. E o Joseph Seed vai aprender. Pratt, ligue para a central. Entendido. White Horse para a central. Câmbio. Pode falar, Aron. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo, ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Pratt. Por que os chamam de Edenettes? Edenettes, eu ia dizer. O cara está me tirando. Não gostou que eu vi. Sou um novato. Estão procurando briga. Está com medo, xerife? E o S. Marshall? O que nós temos é a Polícia Federal Americana. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Pratt, entendido. Pousar na frente da base dos caras, assim? Tipo... Central, ainda está aí? Sim, prossinha, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou rezar por vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos Coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal. Fiquem atentos. Vamos lá! O Guilherme está bem bonito, hein? Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Fica assento, tá? O que está fazendo aqui? Pode deixar. Todo mundo calma. Não podem fazer isso. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. Os caras estão... Estão bravos, hein? Que a gente está aqui. Tudo certo, Hudson. Esse cara aqui, ó. Eu ia dizer que o cara parecia Jesus. Bem na hora ele falou. E aí, meu... Opa! Sai fora, cara. Foi mal, foi mal. Eles estão bem chateados que a gente está aqui. A gente está aqui por causa do tal do pai, né? Isso do meu jeito, em silêncio, com calma. Certo? Certo. Bem como é o... A questão do Bioshock Infinite. Esse início aí. Ó, a igreja e tal. E você? Isso é sensacional. Você vai fazer isso aqui. Relaxa, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se servir. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você consegue sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de notas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza... Que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Não, foda-se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão. O cara é louco, velho. A gente está no meio de um monte de cara armado. Como é que tu faz isso, meu? Me levante as mãos. Aqui estão. Os gafanhotos do nosso jate. Tem que se chamar a SWAT, galera. O que a gente foi fazer aqui? Meu Deus do céu. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí. Não toque dessa arma. Aguardem e abaixem as armas. Abaixem as armas. Aguardem as suas armas. Mantenham a calma. Sabíamos que esse momento chegaria. Nos preparamos para isso. Quem é aquele cara ali atrás, será? Vão. Mais alto. Vão. Deus não permitirá que me levem. Os caras ficaram atrás dele ali. O cordeiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão. Venha e veja. Para a frente. E eu olhei. E diante de mim. Estava um cavalo branco. Esse senhor ali tem uma identificação White Horse. E o inferno seguia com ele. O que é o nome dele? Algeme, o filho da puta. Deixa para mim, cara. Nem estou com medo. Vamos lá. Deus não irá permitir que me levem. Vamos ver, então. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Pegamos o cara. Tudo tranquilo. Vamos lá. Vários inscritos aí na parede. Os caras não vão deixar disso aí. Muito, muito bem feito esse começo. Muito legal. Muito caprichado, cara. A iluminação do game está muito boa. Ih, perdemos controle, galera. Ih. 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 Vai, 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 vai. Vamos pegar? Nossa senhora. O cara subiu no helicóptero. Pegou na hélice. Tá me zoando. Claro, agora já era. Entortou a hélice. Vamos cair, galera. O impacto. O cara não está mais aqui, ó. O cara não está mais aqui. Pega o fone, pega o fone. Pega, pega, pega. O olhar do cara, velho. O que que tem na voz desse cara, né? Até pelo rádio ele consegue. Ele consegue convencer as pessoas, que que é isso? A não ser que a Nessie já estivesse de uma certa forma mancomunada com a galera, entendeu? Ela ouviu a voz dele e viu que estava tudo certo. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. Vamos pegar o que precisamos e vamos preservar. E mataremos quem ficar no nosso corpo. Não, não, não. Nada de ceifador aqui não, galera. Sai fora. Agora tu vai tirar o cinto, cara. O que que é isso? Corre que a bala está comendo. Vamos lá. Vou por aqui. Opa, tomei um tiro, tomei um tiro, galera. E foi na nádega, hein? Ai meu Deus do céu. Tem um negócio lá na frente. Vamos esconder ali. Acho que não é muito, muito bom esconder ali, mas tudo bem. Ele está me ensinando uma mecânica do game que tem um indicador de detecção, né? Que ele vai aumentando à medida que as pessoas vão me enxergando. Se estiver cheio e brilhando, eu fui detectado. Quando... Agora o outro quadrinho. Quando o próximo suficiente e não detectado com relação ao inimigo, aperte F, tecla F, para fazer um take down e matar o cara silenciosamente. Beleza. Ok. Me abaixei aqui para ficar escondido. Tem alguém ali, ó. Esse aqui é um deles, com certeza. Vou pegar esse cara. Encontrou nada, rapaz. Ahn... Lute. O que eu peguei de bom aqui? Uma arminha. Não vou deixar esse corpo aqui não, galera. Senão alguém vai ver aqui e vai alertar os gansos. Nossa, tem um cara morto aqui já, ó. Vou jogar esse cara aqui para baixo. O que é isso? Vou pegar esse pauzinho aí. Vamos na manha. Vamos na manha. Fiquei em munição. Nossa! Quase caí no buraco. Agora que eu vi. Vamos levantar. Agora que eu peguei um pouquinho mais rápido. O que a gente tem de bom aqui? Não tem nada. Baseball Bat. Baseball Bat. Ó. Que beleza, hein? Fazendo barulho aqui. Que que é isso? Eu tô ouvindo os caras me procurando na rua. Mais munição para minha arma. Beleza. Vou olhar aqui fora e ver se tem alguma coisa. Parece que eu tenho que o som tá vindo de lá. Descer aqui. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Porque eu tô fugindo dos caras. E... Enfim. Vou ter que me encontrar com aquele outro cara que escapou do helicóptero comigo, né? Vamos na manha aqui. Ó. Ele tá perto de um trailer. Tá lá. Galera, eu não vou entrar aqui agora porque... Tô com pouca arma. Enfim, eu tenho que encontrar o meu amigo lá. Só ver se não tem nada aqui em cima rapidamente. Mais munição. Outra arma. Opa. Qual que falta o cara subir aqui, mano? Ó. Os caras precisam de uma fogueira ali. E... Celebrando um pai, né, mano? Fanatismo... Pegando forte. Passar aqui pelo lado eles vão me ver, eu acho. Tem tipo de um riacho ali na frente. Tem tipo de um riacho ali na frente. Olhando pra todos os lados porque, né? A gente nunca se sabe, pessoal. Olha só. Nossa, tá muito caprichado o jogo. Tá mal joguei ainda, mas visualmente e tal... A... Som... A maneira que ele tá se gronando. Enfim, todas as mecânicas, os modelos. Tá muito legal, pessoal. A gente vai ver com mais calma ainda se o game é bom mesmo, né? Eu acredito que seja bom, mas... Ahn... Tô gostando bastante desse comecinho aqui. Vai ter um carro aqui. O cara tá ali, ó. Vamo lá. Cara, não deu tempo de tu morrer ainda, viu? Tu tem que tá aqui agora. Pelo amor de Deus. Também te falar contigo. Vamo ver. O cara tá de boa, tá de boa. Ai, meu Deus. Recruta. Desculpa. Achei que tinham pego você. Vamos. Vamos. Anda. Cheque a sala. O cara tá assustado, hein? Eu tô mais tranquilo que ele. Bem mais tranquilo. Tem minha arminha já. Caramba. Não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Os caras estavam atrás dele naquela hora. É tudo família aquilo lá. Que eu perguntei quem aquele cara tava lá atrás. Porque eu achei que ele tava muito protegido ali com ele. É família. São aqueles três caras. Dois caras, o pai e aquela moça. Aqui. Boa, agora sim. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Cara, eu queria um silenciador, né? Isso é uma boa. Opa. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Opa. Tá bom. Vamos lá, galera. Vou ter que trocar bala com esses caras aí. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tem um cara lá. Tem um cara lá. Não, vai jogar um negócio na gente. Vai dar ruim. Meu Deus. Vamos morrer. Eu não tiro o cara. Eu nem sei. Cara, isso aqui tá parecendo um troço meio Merlin Manson, tá ligado? Esses caras aí. No medkit. Boa, boa. O cara tá morrendo? Que isso? Ai, meu Deus. Vamos nessa. Deu um soco no carro. Bora. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Obrigada. Bem-vindo ao Hanban River. É, a Nancy tava realmente mancomunada com os caras. Danada. Vamos morrer, vamos morrer, não, não, não. Tá tenso, galera. Eu vou morrer. Eu vou morrer, não, eu vou morrer nunca mais nada. É que eu vou morrer. Cara, não tem mais medkit, vou morrer Tá bem tenso, meu Deus do céu Tá muito tenso Não tô chegando mais nada Nossa, é vaca, é vaca, não bate não Nossa senhora Ai meu Deus Cara, sobrevivi até a queda, tô feliz Que foi tenso Vou falar pra vocês que foi bem tenso Nossa senhora É, galera, nos Estados Unidos a arma é liberada e tal, todo mundo tem arma, cara. E não é qualquer minha, não, tá? Não é um 38 nem nada. Pegaram o cara. Não quer ver que esse cara aí é uma da resistência? Me achou. Só eu que não fui pego. Vou salvar todo mundo, galera. Acho que é pra mim. Eu sou o seu pai. Vocês são meus filhos. E juntos, nós charemos. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. John Locke. Parece, né? Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita guerra santa. Sem dúvida, você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Desfoder. Você nunca tinha ouvido, cara, esse tema aí. Beleza. Trocar de roupa aqui. Acabar com essa vida de FBI. Por favor, faça algumas escolhas de personagens antes de proceder para a customização do personagem. Beleza. Eu vou escolher um modelo básico para ser o meu personagem. Quem vai ser? Aqui tem uma cara simpática. Deixa eu ver. Cara de herói. Que vai salvar todo mundo. Aqui não tem. Está da hora até. Esse mais ou menos. Não. Talvez. Esse aqui tem mais cara de herói, cara. Mais clássico, assim, né? De filme americano. Mas eu não quero ir pelo clássico. Vamos, então... Vamos com esse rapaz aqui. Esse cara aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Tem esse aqui. Esse aqui está da hora. Mas que indecisão, hein, galera? Meu Deus. Só que dificuldade. Vamos com o mais improvável, então. Não. Vamos com... Nossa Senhora. Não tem esses quatro para escolher? Sério mesmo. Está muito difícil, assim, pessoal. Vamos com esse aqui, então. Não. Sim. Vamos com esse aqui mesmo. É. Com a escolha óbvia. Tom da pele. Tom da pele no meio. Até o cabelo. Que da hora, cara. Mas é um cabelo bem da hora aqui, mano. Deixa eu ver. Esse aqui está cabelo de herói, olha só. Para ele estar, enfim, assim, bem colocado em relação aos nativos, né? Um mullet, um capricho e tal. Vai andar armado. Da hora. Aqui, ó. Não, vai dar. Por que isso é diferente? Eu não quero ficar parecido com eles. Então, tá. Vamos aqui mesmo, ó. Esse aqui está da hora. Vamos lá. Por favor, confirme. Suas escolhas são finais e não vão poder ser modificadas depois. Beleza. Se quiser modificar, tem que pagar uma graninha, né? É isso? Não, acho que não. Estou brincando. Caraca, aqui eu vou me disfarçar. Com certeza. Vou botar essa camiseta aqui que está da hora. De calça. Não, essa aqui não. Vou botar essa azul aqui que está bonita. Um bonezinho. Vamos botar um bonezinho para não me reconhecerem, né? Senão os caras vão me reconhecer muito fácil. Isso aqui está bonito também. Coisa na mão? Uma luvinha? Não sei, não. Dá para ficar sem luva? Se tem que botar alguma luva, vou botar essa daqui que é mais estilosa, né, cara? De caveira. Não, dá para ficar sem luva. Vou ficar sem luva. Não, vamos botar de luva assim porque eu vou ficar de luva porque... Essa aqui está da hora. Vamos lá. Feito. Back. Ok. Vou firmar F. Beleza, eu escolhi minhas roupas. Meio escuro aqui, pessoal. Alguma coisa para pegar aqui. Não tem nada. Vamos lá. O cara está me esperando lá na frente. Eu só vou me investigar daqui antes, né? O que tem de bom aqui? Vamos ver. O medkit já, boa. Por favor, nos ajude. Eu não sei quanto tempo mais que eu vou te aguentar. Por favor, eu imploro. Se você tiver uma arma, vai para a sala. Pelo jeito, os EDNets, né? Eles estão avançando agora. O medkit já deu totalmente a cabeça. Eles vão matar todos nós. Não dá para responder? Não dá para responder. Mas a gente tem uma gravação. Tranquilo. Vamos ver o que tem para cá. Tem mais coisa. RID. Ok. Aqui é uma carta para... To Dutch. Dutch é um apelido que eles deram para alguém. Significa tipo holandesa. Mas enfim, né? Pai, recebe sua mensagem. É bom escutar que eles estão, enfim, largando as coisas. Nós vamos tentar sair a parte do verão. Ricky, quero mostrar para você como ele está conseguindo andar de... Deve ser de bicicleta, sem rodinhas, enfim. Cara, uma carta da filha do cara, pelo jeito, falando alguns detalhes da família que agora não vem ao caso. Só dá para saber que ele tem uma família. Deve estar preocupado com elas. Por isso que ele está putaço com a gente aqui. Depois a gente vê isso. Vamos lá. Vamos mais para cá. O cara está puto, mano. Acho que não tem nada. Vamos lá. Quartel general. Ótimo. Você achou algo que serve. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. O Dutch é ele. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos. Por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Legal, da hora. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Hope County. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Eu estou bem calmo, galera. Estou bem calmo. Vou botar uma musiquinha aqui. Boa. Criou uma lanterna, não rola? Beleza. Deixa para mim que eu estou acostumado a lidar com esses caras. Já é o quinto jogo esse aqui. Eu já estou acostumado a matar geral, mano. Deixa para mim. Estou brincando. E o quinto jogo mesmo, mas eu parei no Far Cry 3, pessoal. Muito bom aquele jogo até, por sinal. Pois o 4 eu não joguei e o Primal eu não cheguei nem perto. Opa, está de dia. Não precisa de lanterna ainda, não. Ótimo. Chegou. Dois meus olhos. Nossa, a luz aí está... Está que está, hein? Muito bonito. Novamente, né? Se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. O que é isso? Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram... Última possibilidade. ...libertar esses lugares vai garantir bases seguras para... Vamos fazer a coisa mais discreta primeiro. Depois a gente vai partir para Fogo Cruzado, hein? Ok. Várias formas. O que eu estava falando antes, pessoal, a iluminação do game está excelente. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá para o sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Dash desligando. Pode deixar, câmbio. Eu me desligo também. Valeu, nem queria saber, mas eu desligo. Destrua shrines para... Conseguir pontos de resistência. Abri o mapa, vamos ver. Ali é o bunker que eu saí, eu já estou aqui. Beleza. O que tem aqui de bom? Ó, tem uma shrines do lado do negócio aqui, ó. Virando... É aquilo ali? Não pode ser aquilo ali. Deixa eu ver o mapa de novo. Se eu consigo marcar, será? Waypoint. Boa. Tá lá. Ah, vou destruir essa shrines. Primeira coisa, do lado do bunker ali, o que é isso? Estão pensando o que os caras? Isso é muita, muita ousadia. Vindo eles, ó. O que eles escolheram vai manter eles vivos depois do colapso. Ou seja, eles estão se preparando para uma guerra nuclear, o negócio, né? Quando esse game acabar, vai virar fell out. Só fica... Parece, o cenário parece mesmo, né? Tá. Vamos tentar entrar discretamente ali. Da hora tem um silenciador, né, galera? Eu não tenho, então vamos pelo meio do mato aqui. Eles precisam de ajuda externa. É por isso que vamos sobreviver. Os caras são cheios de sim. Ó. Aperte o Q para abrir suas opções de armas, né? Selecione e solte o Q para escolher a arma que tu quer, né? Ok. Eu acho que eu posso fazer o seguinte, olha só. Vou poder fazer assim, ó. Vou jogar isso aqui. Não, ele atacou. Eu achei que ele ia jogar esse pedaço de pau e os caras iam ouvir que barulho era esse e eu ia pegar eles, não? Ai, ai. Tem quantos caras aqui? Uns três, né? Ó. Ai, meu Deus. Ela vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Vou pegar ela por trás aqui, ó. Só vai. Não, não faz barulho. Não fez, não fez, não fez, não fez. Boa. Esse aqui também vai pro saco, ó. Como é que tu não viu isso, cara? Você é louco. O que que é isso, mano? Tem tipo de um... Tem mais um só, acho. Ai, meu Deus. Sobreviveram o que vem por aí. Ah, eu entendi. Olha só. Eu ia dizer, tem tipo de uma... Equipe trouble. Ok. Peguei a arma do cara. Deixa eu ver como é que é isso aqui, tá. Tem as armas e aqui tem umas coisas pra tirar. Não tem nenhuma ali, beleza. Tá. Vou tocar a arma. Eu ia dizer, o que que tem aqui? Tem tipo um negócio de gás ali, ó. E daí tu vê que eu passei pelo lado do gás e eu comecei a já ouvir vozes, né. Então tu vê que o poder do pai tá aqui, ó. É esse gás aí. Esse gás é meio alucinógeno o negócio. Deixa eu lutear esse cara aqui rapidinho. Antes que eu fique completamente alucinado, ó. Chegou perto, já vai alucinando. Deve ter um pouco de bala. Vamos cavar pra enterrar os caras? Com certeza não, né. Nossa! Cavar é coisa de Sea of Thieves, galera. A gente só cava naquele jogo, né. Não faz mais nada. Desculpa. Desculpa, pessoal. Não quero ofender ninguém que gosta de Sea of Thieves. Que é bem legal o jogo. Tá, eu tento destruir aquilo ali. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Boa, nice. Cara, tá saindo gás ali. Eu imagino que uma balinha vai fazer o estrago. Vamos ver. Não. Não faz o estrago. Opa, tá saindo fogo. Ele tá saindo fogo. Achando que esse negócio aí vai pelos ares daqui a pouco, hein. Ou não também. Deixa eu ver uma coisa. Como é que eu destruo isso aqui, será? Salva numa granada, será? Eu só estou alucinando aqui, pessoal. Quando eu ver, eu vou estar completamente... Vou estar fã do pai já. Não vai ter jeito. Boa! Ai, cara. Pô, como é que eu vou saber quantas balas tem que ser pra destruir o negócio? Eu também sou burro demais, cara. Eu cheguei e encostei no negócio e meti bala. Tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então tá, estamos chegando aqui de novo. Dessa vez eu vou ser mais esperto. Cara, é o seguinte. Eu sou ousado. Vai ser assim, ó. O negócio aqui é... Quente, galera. Entendeu? Peguei ele de surpresa e tal. Já saí metendo bala. Tá aqui. Onde é que é a mulher? Tá aqui, ó. Pegar as coisas rapidinho. Antes que, né? Ah, mas eu tinha pego o dinamite do cara antes. Beleza. Deixa eu tentar usar o dinamite agora. Como é que você ele... Olha, eu tenho granada agora. Eu não tinha isso antes. Como é que você ele se ele... O dinamite será? Eu não sei, pessoal. Vamos ver. Aqui, ó. Agora sim. Dessa vez eu não fui junto. Beleza. Tirar a indestruída. Um monte de pedacinho de coisa aqui no ar. Show de bola. Quantos pontos eu ganhei será? Não sei. Vamos olhar o mapa de novo. Aparentemente não tem nada de interessante aqui pra gente ver agora. Na maneira geral. Ah, tem uma marcação ali sim, ó. Vamos ler rapidinho. Aperte Z para usar os binóculos. O binóculo, né? Então esses dois estão maltratando um cara ali, ó. Achei se tem mais alguém. Acho que é só isso mesmo. Beleza. Deixa pra mim que eu vou tentar. Será que tem alguém aqui em cima? Tem ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguém. São só esses dois mesmo. Então tá. Easy. Vamos lá. É melhor nos contar o que... Boa. Nice. Vamos lá. Salvar esse cara aqui. Não tenho como agradecer. Me ajuda, cara. Vai me agradecer se juntando à resistência. E aí? Beleza. Já vou ali. Merda, jovem. Eu vi a seita pegar um cara lá no cais. Ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. Será que é isso aqui? É. Só pode ser. Ah, tem o stash do cara que ele acabou de me falar, ó. Que é no verde ali que tá aparecendo no meu andar. Vê o que tem de bom ali. Tem uma Prepper's Note. Ei, Mike. Eu tentei entrar no stash subterrâneo, mas um cano estourou e inundou tudo. Eu não tenho ideia do que que ainda vai estar utilizável lá, né? Se salvável. Nós precisamos de energia pra poder utilizar a bomba pra drenar água. Eu sei que o switch de força, né? Tipo, a tomada... Como é que chama? Que a gente liga e desliga a luz. Enfim, o switch, né? O interruptor é na Boathouse, né? Na casa, é a deficiência onde eu tô aqui. Mas ela tá fechada e você não me deixou a chave. Então, resolve esse lance aí. Assinado Garrett. Ok. Sunken Funds. Aqui... E aqui é outra coisa. Vamos primeiro ali no Sunken Funds, então. Que é? Aqui. Reservando a missão ali. Ó, tá aqui a boca. Cacete, jovem. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares. Ok. Vai dar uma olhada. Olhando, meu amigo. Discretamente aqui, né? Boa. Ó. Aqui eu preciso de uma chave. Beleza. Eu não consigo entrar por aqui, mas então... White Tail State Park. Vou entrar pela água. Se não tiver jacaré, né? Será que tem jacaré? Acho que não. Acho que não. Espero que não. Vamos entrar aqui, ó. Tem uns peixes ali, ó. Boa. Sobe aqui na cordinha, será? Ok. Consegui entrar. E agora? O que é isso aqui? Não, eu não vou trocar nada. Beleza. Tá drenando, eu acho. Aqui é a chave, ó. Abri. Abri, rapaz. Foi. Tá aí agora. Caraca, quando o cara entra e sai dos ambientes, o negócio da luz é uma loucura. Só isso? Ah, não. Agora é lá em cima, eu acho. Ó a água correndo aqui, que da hora. Opa, o que é aquilo lá em cima? Johnson, look out, sorry. Acho que aquele cara ali é do bem. Vou interagir aqui. Opa, vamos descer. Show. Liga a laterna sozinho. Tá drenando aqui ainda, né? Não, não vou trocar nada aqui. Visibilidade bem ruim. Fica sem oxigênio já, mas tu não respira nada, cara. O que que é isso? O cara não aguenta 20 segundos embaixo da água. Até eu aguento mais que isso. Cê é louco, mano. O cara é do FBI e não aguenta nada na água. Ah, não. Ó, já tá se apertando todo. Vambora então, vambora. Como ele vai se afogar. Beleza. Melhor isso do que os jogos que o cara consegue ficar 2 minutos embaixo da água, né? Tipo assim, easy. Qualquer situação. Tá. Depois eu vou subir nessa torre e agora eu vou fazer essa missão aqui. Tem que salvar um cara aqui, ó. Que o... Só esse cara não tem mais ali. Tem aquele ali. Tem uma mulher aqui. Mais alguém? Só esses dois. Easy. Opa, aqui eu fiz. Não, não. Não quero fazer isso, não. Tá. Cara, vamos chegar discretamente ali, ó. Não dá muito alarde. É melhor ninguém tentar nada. Bem tranquilo. O cara tá distraído lá, maltratando o outro. A gente resolve aqui. Nossa, uma pasada, velho. O barulho é horrível. É melhor nos contar o que você sabe. É, deve ser. Aqui, eu vou te pegar em alto estilo, ó. Será que dá pra fazer? Se você puxar o cara pra dentro da água. Será que dá? Vamos ver. Nossa, não deu. Foi meio estranho, mas deu certo. Boa. O cara subiu sozinho quando eu vi, cara. Eu não queria ter subido. Boa, meu. Ó, soldado. Esse aí se juntou à facção. Aquele outro cara lá que eu salvei antes, ele simplesmente fugiu. Vamos lá, então. E agora? O que a gente faz? Esse cara vem comigo? Hire. Deixa eu falar com ele. Vamos ver. Ah. Ok. Oi, agente. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. A seita infestou aquele lugar usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra que a gente não está mais de brincadeira. Deixa pra mim, mano. Missão nova. O cara vai vir comigo. Da hora. Contratei ele pra me ajudar no serviço. Pessoal, eu vou encerrando essa primeira parte do Far Cry 5 por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa um comentário. Qualquer sugestão sempre é bem-vinda. E é isso. Vai ter mais vídeos de Far Cry 5, tá? Vai ter live também. Enfim, quero seguir com a série agora. E, novamente, muito obrigado pela presença. Valeu. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho